Choco, busca a bolinha, busca! busca Choco busca! busca a bolinha busca a bola Choco, busca! agora pegas na outra manda-o sentar senta que lindo o cão, boa Choco! a dona não diz nada que lindo! olha a bolinha olha a bolinha boa Choco, muito bem lindo o cão boa já sabia, já sabia e a Disa vai ficar à sombra boa Choco boa Choco junto ao dono que lindo o cão vamos aí para a sombra tchau